Ouvindo o murmurar da cachoeira Das águas que desabam na pedreira São as mais belas horas que existem em minha vida Ver a madrugada nascer florida As árvores balançam calmo seus fortes galhos As flores de frio gemem sem agasalho E os passarinhos põem-se a cantar e a deslumbrar Quem de longe assiste o sol raiar Quando o sol descamba calma o horizonte E os passarinhos voltam aos seus ninhos A lua no céu tristonho Além a serração Enche de esperança meu coração A lua no céu tristonho Ouvindo o murmurar da cachoeira Das águas que desabam na pedreira São as mais belas horas que existem em minha vida Ver a madrugada nascer florida As árvores balançam calmo seus fortes galhos As flores de frio gemem sem agasalho E os passarinhos põem-se a cantar e a deslumbrar Quem de longe assiste o sol raiar Quando o sol descamba calma o horizonte E os passarinhos voltam aos seus ninhos A lua no céu tristonho Além a serração Enche de esperança meu coração O sol descamba qual o sol descamba O sol descamba calma o horizonte A lua no céu tristonho E o sol descamba calma o horizonte E aí